A manifestação reuniu cerca de 100 ativistas de movimentos femininos do Amazonas na tarde de hoje. O protesto, intitulado de Paralisação Internacional da Mulher, quer chamar a atenção para as causas e direitos conquistados pelas mulheres brasileiras. O grupo percorreu as principais ruas do centro de Manaus. O dia 8 de março, ele marca a luta das mulheres. O dia que as mulheres vão para a rua e se mostram, porque a nossa luta é todo dia. Com faixas e cartazes, este grupo de mulheres pedia o fim da violência contra a mulher. As estatísticas, os números mostram que a gente tem ainda 12 feminicídios por dia no Brasil. A gente tem um estupro por dia no Brasil. Então, são números alarmantes. Além de pedir o fim da violência contra a mulher, as manifestantes levantaram bandeiras de questões antigas que, segundo elas, ainda estão esquecidas, como a igualdade do direito das mulheres no mercado de trabalho. Não é o que nós esperamos. Nós lutamos pela igualdade de gênero, seja no mercado de trabalho, seja na nossa inserção nesse mercado de trabalho, salários iguais e também em relação ao assédio que nós sofremos no ambiente de trabalho. Além da luta, além dessas questões que a gente vem trazer aqui hoje para a mobilização do Dia Internacional da Mulher, tem uma pauta que a gente priorizou, que é a questão do assédio dentro das universidades. Nesta manhã, trabalhadoras da Eletrobras também fizeram uma manifestação em frente à sede da empresa. O protesto era contra o sucateamento da empresa e contra a privatização da estatal. Segundo elas, a privatização pode gerar demissões em massa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti